Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, que nos assiste aqui na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista e também no interior paulista. Eu gostaria, senhor presidente, deputados e deputadas, de fazer aqui mais uma vez um apelo ao governo estadual, à Casa Civil, para que seja encaminhado em caráter de extrema urgência para a Assembleia Legislativa, a proposta, o projeto de lei que realiza a reestruturação salarial e da carreira dos pesquisadores científicos do Estado de São Paulo. Há todo um processo de discussão, há uma minuta, me parece, dessa proposta, um documento na Casa Civil, que inclusive, uma proposta que foi elaborada juntamente com esses servidores, com os pesquisadores científicos, mas até agora a proposta não chegou aqui na Assembleia Legislativa. É um absurdo que o governo esteja segurando o projeto de lei. Nós estamos aqui já no término do segundo semestre, nós temos que votar o orçamento até o dia 30 e, de uma forma irresponsável e leviando, o governo não encaminhou ainda um projeto para valorizar, do ponto de vista salarial e do ponto de vista da carreira, os pesquisadores científicos, que há muito tempo estão mobilizados e fazendo essa reivindicação, tentando fazer aqui um acordo com o governo para viabilizar essa proposta, mas o governo me parece que não tem tanto interesse assim. Então eu uso, utilizo aqui novamente a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar do governo, do governador Geraldo Alckmin, para que encaminhe, repito, em caráter de urgência, o projeto de lei dos pesquisadores científicos. Nós já encaminhamos uma indicação, que será publicada no diário oficial, para tornar pública essa reivindicação desses servidores, que há muito têm os seus salários desvalorizados, achatados pelo arrocho salarial. E com isso nós estamos perdendo brilhantes profissionais nessa área da pesquisa e da ciência aqui no Estado de São Paulo, que ficam, logicamente, desanimados com a falta de evolução, de progressão na carreira, e procuram outros empregos, outras colocações em outros institutos, porque nós temos institutos federais, nós temos outros estados, que muitas vezes pagam muito mais do que o Estado de São Paulo paga para os nossos pesquisadores científicos. Então nós temos uma perda de um capital humano, de um capital científico, que é um desperdício para o Estado de São Paulo. Então nós perdemos com essa intransigência, com essa leviandade, com essa irresponsabilidade do governo, que tem tratado, não só os pesquisadores científicos, mas várias categorias profissionais, com descaso, não respeitando a data base salarial, mantendo os salários arrochados em todo o funcionalismo estadual. Então essa é mais uma categoria profissional importante e estratégica no Estado de São Paulo, que tem sido prejudicada por essa política de ódio do governo estadual do PSDB, que já está há 20 anos aqui no governo do Estado, destruindo, desvalorizando as carreiras profissionais, das várias secretarias, das autarquias, e sobretudo em relação também aos pesquisadores científicos. Então fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo ao governador Geraldo Alckmin e ao secretário da Casa Civil, Edson Aparecido, para que cumpra o acordo feito com os pesquisadores científicos, encaminhando o projeto de lei aqui, para que nós possamos votar ainda nesse semestre, antes mesmo da aprovação da LDO, que será feita nos próximos dias. Havendo aqui acordo, havendo interesse político do governo e da Assembleia Legislativa, nós podemos aprovar o projeto aqui em uma semana. Isso é possível. Agora depende do interesse e do compromisso do governo em honrar a sua palavra o acordo feito com os servidores, com os técnicos, com os pesquisadores científicos, seu presidente. Então é isso que nós esperamos nesse momento, isso que nós também estamos exigindo do governo estadual, do governador Geraldo Alckmin e do secretário da Casa Civil, Edson Aparecido. E faço aqui um apelo também aos 94 deputados, para que façam gestões nesse sentido, para que cobrem o governador. É importante que cada deputado, que cada deputada que cumpra o seu papel e pressione o governo estadual para que ele envie, em caráter de extrema urgência para a Assembleia Legislativa, o projeto de lei que trata da reestruturação salarial e da carreira dos pesquisadores científicos. Muito obrigado.